Graças e paz da parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Pois é, estamos aqui para continuar estudando juntas a lição de Escola Sabatina, que essa semana tem por título, vocês lembram? Problemas e Esperança. O texto para memorizar eu vou ler de novo para nós. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, verso 22, amém? E aí no domingo nós estudamos o resultado da fé. Na segunda, toda glória a Deus. Na terça, feridos por rumores maliciosos. E hoje, miraculosamente fortalecidos. Lembra que eu disse ontem que é maravilhoso o que acontece? E a gente vai ver. Que coisa maravilhosa. E devemos ficar na nossa mente essas coisas maravilhosas, porque isso vai voltar a acontecer logo, logo. E nós precisamos lembrar das experiências dos discípulos. Vamos lembrar que as lições da Escola Sabatina não são para pessoas que não conhecem a Palavra de Deus. Elas até são levadas para que as pessoas passem a conhecer também a Palavra de Deus. Mas ela é principalmente para fortalecer os que estão na fé e para fazer com que se preparem para o que há de vir. E essa lição, especificamente, ela vem nos preparando, essas últimas lições, nos preparando para os eventos finais. E nós devemos ficar com a nossa memória bem fresquinha, lembrando de tudo o que nós ouvimos, de tudo o que nós aprendemos. Por isso que nós não devemos ocupar a nossa mente com bobagens. Devemos ocupar nossas mentes com as coisas do Senhor. Para quando nós não tivermos mais a Bíblia, os livros inspirados, o celular, né? Para poder puxar lá os livros inspirados, a Bíblia. Nós não tivemos computador, nada nas nossas mãos para nos lembrarmos. Nós temos que ter um computador que é perfeito e infalível. Esse aqui. Esse aqui, por isso que nós temos que tratar muito bem. Tomar água, sol, nos alimentarmos muito bem, comermos abacaxi, para que a nossa memória fique muito forte. E outros fatos que nós temos que ter com a nossa memória. Como, por exemplo, ler sempre, não é isso? Ler faz a memória ficar ativa. Buscar fazer coisas que ativem os dois lados do nosso cérebro. Lado direito e lado esquerdo. Para que a nossa memória seja forte, firme. E assim, quando nós não tivermos nada nas nossas mãos, nosso cérebro, nosso computadorzinho que o Papai do Céu nos deu, funcione muito bem. Vamos lá agora? Então vamos lá. Miraculosamente fortalecido. Olha que coisa boa que aconteceu. Que coisa maravilhosa. Ainda vai acontecer no futuro se nós permanecermos firme na fé. Que profecia dada por Jesus se aplica ao ataque dos listrianos contra Paulo? E se aplica a nós hoje. A resposta está em João, capítulo 16, verso 1 ao 3 e a primeira parte do capítulo, verso 4. Está certo? E diz assim, eu vou ler para vocês. Olha, Jesus já deixou dito. Para que os discípulos, os apóstolos, não se escandalizassem. E estiverem preparados. Os livros inspirados, traz para nós o seguinte. Aqueles que creem e ensinam as verdades da palavra de Deus durante esses últimos dias, encontrarão a posição semelhante a que Paulo encontrou em lista. Por parte de pessoas sem princípios, que não aceitam a verdade e não hesitam em prevaricar. E até mesmo a divulgar falsidades mais gritantes a fim de destruir a influência e impedir o caminho daqueles a quem Deus enviou com uma mensagem de advertência ao mundo. Enquanto uma classe profere falsidade e as faz circular, outra classe está tão cega pelas ilusões de Satanás, Que envolvida nas atividades do arco inimigo, ao mesmo tempo em que se gabam de serem filhos de Deus, Enquanto uma classe profere falsidades e as faz circular, outra classe está tão cega pelas ilusões de Satanás, A ponto de recebê-las como palavras verdadeiras. Estão tão envolvidos nas atividades do arco inimigo, ao mesmo tempo em que se gabam de serem filhos de Deus. Vejam só. É muito complicado a gente hoje entender como é que nós vamos chegar ao ponto de termos pessoas que se dizem pregadoras da verdade de Deus, Buscando matar outras pessoas que pregam sobre Deus, porque acham que essas pessoas são usadas por Satanás e chegarão a ter o desejo de matá-las e chegarão a matar. Como é que nós podemos entender que isso vai um dia voltar a acontecer? No mundo que prega liberdade, no mundo que prega união, paz entre os povos, paz entre as religiões, respeito, respeito a todo tipo de religião, todo tipo de pessoa, todo tipo de crença, todo tipo de raça, paz no mundo. Como é que isso vai acontecer? Porque vai haver um determinado momento e que um certo grupo de cristãos serão acusados de serem os causadores de tudo de ruim que acontece na terra. Porque serão os únicos que não estarão unidos a todos os outros. Será um povo separado, diferente, um pequeno povo, né? E esse povo, esse povo ele vai ser diferente porque ele vai se saudar com ósculo santo, com beijo santo. Ele vai lavar os pés uns dos outros. Ele vai guardar os mandamentos de Deus. Ele vai guardar o sábado de Deus, que é o sétimo dia da semana. O dia depois da sexta-feira, antes do domingo. E se guardarmos todos este dia, como mandou o Senhor, a terra não estaria nessa ebulição. Não haveria essa violência na face da terra. Por quê? Porque Deus mandou que nós fizéssemos no dia de sábado, santificar o sábado, é estar em família. É cuidar da natureza, levar nossos filhos para verem a natureza. Para entender que foi Deus quem criou o mar, quem criou o céu, quem criou a terra, quem criou as flores, os animaizinhos. E esse dia seria um dia, e deveria ser para todos na terra, um dia maravilhoso. Onde nós não nos preocuparíamos com nada, nada que fosse banal, o que fosse secular, digamos assim. Nós só nos preocuparíamos em glorificar, em agradecer a Deus os outros seis dias que Ele nos deu de proteção e cuidado. E agradecer por ter nos dado um dia para estarmos em família, para estar com nossos irmãos, para poder adorá-lo em espírito e em verdade. Mas tudo isso será pregado um dia como sendo o dia de domingo esse dia. E este dia de Deus será um sábado espúrio. Que foi trocado pelo homem, o sábado do Senhor é esse. Um dia depois da sexta, um dia antes do domingo. Este é o dia. Mas o homem muda essa lei de Deus e bota para o domingo. E a maioria dos seres humanos vão guardar esse dia. E o que vai acontecer? Vai acontecer que um grupo pequeno não vai fazer isso. E esse grupo pequeno vai ser acusado de tudo o que acontece de ruim na Terra. E quando esse grupo estiver numa situação mais delicada, onde parecer que tudo está perdido, nós seremos resgatados. Esse povo pequenininho será resgatado pelo Senhor Jesus. É por isso que nós estudamos a lição da Escola Sabatina. Para ficar com tudo aqui guardado na nossa mente. Para sabermos que todas as provas, todas as lutas que vão nos chegar, elas não vão tirar a nossa fé. Não podem tirar a nossa fé. Porque o que está por vir é muito melhor. O mundo que está por vir é muito melhor. E aí, depois de Jesus dar essa profecia, né? Aconteceu um milagre, que era o que eu estava falando, que era maravilhoso. Como o Senhor miraculosamente fortaleceu Paulo nos níveis físico e espiritual durante aquela aprovação bastante dolorosa em lista. A resposta está em Atos 14, 20 e 21, primeira parte. E diz que quando os discípulos rodeavam Paulo, ele levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte, essa foi a cura miraculosa, né? Física e espiritual de Paulo, né? Aí diz como Deus também usou os apóstolos para fortalecer os novos crentes da religião. Quando eles viram Paulo levantar, se organizar e entrar na cidade, eles diram, não, realmente, isso foi um milagre. Isso é o selamento da nossa fé. Isso é para confirmar a nossa fé, né? E no outro dia, um bom exemplo dele fez que eles ficassem amuadinhos lá no canto. O que eles fizeram? Foram o bederbe, pregar. Talvez alguns dissessem, não, gente, a gente vai ficar aqui quieto, porque Deus já deu um livramento, então vamos ficar quietos. Não. Paulo simplesmente, ele pegou, foi no seu evangelho na cidade. E, interessante, eram muitos discípulos. Glória a Deus por isso, né? Este inspirado diz assim, Como devem ter ficado surpresos quando, em meio aos lamentos, o apóstolo ergue de repente a cabeça e se põe em pé com louvor a Deus nos lábios. Para os crentes, essa inesperada restauração do servo de Deus foi um milagre do poder divino e parecia colocar um selo do céu na mudança de crença deles. Glória a Deus por isso, que nós possamos trazer essa fé para as pessoas com quem nós levamos a pregação do evangelho. Nada nos impeça de pregar ao Senhor. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá.